Olá, aqui é Laura Schreiner do blog ComoGanhaMais.com Marketing com vídeos Vídeos podem lhe render dinheiro Ganhar dinheiro no YouTube tornou-se muito fácil Assim como outros sites de redes sociais, as formas de publicidade começaram simples e agora evoluiu para banners, anúncios e vídeos Para começar a ganhar dinheiro no YouTube, você precisa primeiro criar uma conta Você pode registrar uma conta com qualquer endereço de e-mail ligado ao Google ou ao Yahoo O registro inclui informações básicas, as mesmas que são necessárias para registrar uma conta de e-mail Assim que termine o cadastro, você receberá um e-mail de confirmação com um link que deverá clicar para confirmar que é mesmo você que deseja criar a conta Depois, você deve filmar as coisas que são relacionadas com sua audiência ou fazer vídeos com PowerPoint ou capturando a tela de seu computador Vídeos engraçados Se você preferir, poderá fazer vídeos engraçados com o intuito de divertir as pessoas A melhor coisa que você pode fazer é ligar os seus vídeos a qualquer outra rede social que você tenha ou ao seu blog Quando você tem um site de negócios e quer que os espectadores vejam o anúncio você pode ligar o vídeo de publicidade ao seu site e assim gerar mais tráfego entre os sites de vídeo e os seus outros sites Seja qual for o conteúdo, o truque para ganhar dinheiro no YouTube é levar as pessoas a assistir os vídeos e clicar nos anúncios E por isso sim, os anúncios são importantes Estes anúncios irão gerar mais tráfego para você Frequência de postar vídeos O ideal é postar pelo menos um vídeo por semana mas postar um vídeo diariamente é melhor ainda Mais de um vídeo por dia vai pesar para seus seguidores não importa a frequência dos posts Apenas não esqueça de informar sua audiência para lembrá-los de verificarem a sua página quando você postar vídeos novos O ideal é fazer uso de um autoresponder Há alguns meses fiz um curso incrível ganhar dinheiro no YouTube que fez toda a diferença Antes desse curso, nunca havia ganhado dinheiro com o YouTube mesmo já tendo diversos vídeos postados Aprenda você também como ganhar dinheiro postando vídeos no YouTube Para conhecer o curso, clica no link abaixo desse vídeo Meus votos de um tremendo sucesso Ah, não esqueça de clicar no link abaixo deste vídeo Aprenda você também como ganhar dinheiro com o link abaixo do vídeo Aprenda você também como ganhar dinheiro com o link abaixo do vídeo Aprenda você também como ganhar dinheiro com o link abaixo do vídeo